Por trás destes muros protegido sem querer Olha as multidões descontraídas Sempre, sempre a vê-las escondido sem viver As histórias que são suas vidas Tenho as suas caras na memória E já sei de cor como se chama Toda a minha vida quis saber como será Estar com eles Ser como eles Lá fora, livre como o sol Só desejo um dia Só desejo um Poder ser livre fora Vivem sem saber Viver Quero ir E saber Como é viver Aí Lá fora Vejo as gentes a viver o dia a dia Vejo dos trilhados da cidade Vivem a alegria que é a minha fantasia Não dando valor à liberdade E sonho E sonho Ser um deles Livre Para viver Lá fora Quero abraçar O nascer do dia Qual homem Qual homem comum Que livre Vive Fora Um só dia Um só dia Não vai-me pastar Não vai-me pastar Para viver Para viver Recordar Recordar De viver Para sonhar E saber Como é viver Como é viver Aí Ser um custo Hão Espérito Dumas Espérito Do Neu Poír Moa Joa